O lipidema é uma condição médica crônica que afeta o tecido adiposo, resultando em um acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, como as pernas, os quadris, as nádegas e os braços. Essa condição é mais comum em mulheres e geralmente se desenvolve durante a puberdade ou logo após a gravidez. Assim explica o médico angiologista Marco Crisanto. O lipidema é uma doença crônica e progressiva que afeta principalmente os membros inferiores. É uma doença que se caracteriza pela deposição anormal de gorduras na altura dos quadris e dos membros inferiores. É um acúmulo anormal de gordura. A causa exata da lipidema não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores genéticos e hormonais desempenham um papel importante no seu desenvolvimento. Além disso, algumas evidências sugerem que o lipidema pode estar relacionado a distúrbios do sistema linfático, o que pode levar a complicações adicionais, como o lipidema. O médico ainda complementa falando sobre o diagnóstico dessa condição. Então, essa é uma doença predominantemente, ou melhor, totalmente de mulheres. É uma doença que tem seu diagnóstico clínico, quer dizer, não existe nenhum exame para se detectar o linfedema. E é uma doença com o diagnóstico no consultório. Além disso, o lipidema é uma doença que causa um incômodo muito grande. O principal deles é o incômodo estético, aquele incômodo que causa aquela desproporção entre o tronco e os membros das pacientes. Além disso, causa dores, inchaço, dificuldade de movimentação. E é uma doença de difícil tratamento, o que pode ser que normalmente é bastante prejudicada pela obesidade, pelo ganho de peso. O diagnóstico do lipidema geralmente é baseado em uma combinação de sintomas clínicos e exames físicos. Não há cura definitiva para o lipidema, mas existem várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com a condição. E um dos pilares da qualidade de vida é a alimentação. É importante destacar que os lipidemas não são causados por excesso de peso ou falta de exercícios físicos e não respondem bem a dietas restritivas. Portanto, é fundamental um diagnóstico precoce. E aí Obrigado.